E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Axion Verge 2 Lançado aí do nada, sem nenhum alarde A sequência do Axion Verge, que era um metroidvania, um dos melhores metroidvanias que tem A gente tem muitas expectativas aí pra eles também É o jogo de um desenvolvedor só Vamos lá, vamos jogar um boquinho, tentar chegar no primeiro chefe Chegamos aí no helicóptero Infelizmente somos uma guria, está falando com um cara Está esperando o helicóptero enquanto eu ligo a energia Ninguém vem aqui há pelo menos um ano Certo senhora, me chame quando estiver pronto Aqui dá pra conversar, primeira coisa, a gente está desarmado Primeira coisa a se fazer no metroidvania é ir pra esquerda Sempre há segredos Deve pegar, Machado de Gelo Pronto, a gente agora já está armado O Axion Verge é um metroidvania muito legal Porque ele te deixa completamente perdido e você perde horas tentando achar o caminho Eu acho que o Machado de Gelo é obrigatório, senão não tem nem como passar ali Ele é em pixel art né, é bonita pixel art dele A gente tem que ligar o gerador, então Tem um computador desligado aqui, tem um velho Ansible, porque eles tem um desses aqui Parece muito uma estação Antártida 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 Ligamos o gerador Vamos falar aqui, há uma mensagem na tela Existe uma porta oculta passando as três estantes do primeiro andar Quem é? Por que você mandou aqui? Sem resposta Tudo bem, vamos entrar no seu jogo por enquanto Já sabe né Está as três estantes e a porta oculta Abre, depois que liga a energia Vamos lá, vamos nos aventurar Tomar a postura, muito importante Quem está assistindo, eles devem estar se perguntando O Metroidvania é sensacional mesmo, não é melhor que o Allonite Não é, não é, é muito bom Mas é diferente de Allonite Vocês têm muitos amigos em nosso canal por causa do Allonite A gente sabe Estamos aguardando o Silk Song Isso, esse jogo é muito bom Apesar de eu falar que estamos com grandes expectativas Coisa e tal A gente já sabe exatamente Quantas horas de jogo tem Mais ou menos umas sete horas de jogo Para completar Se você quiser tudo Às dez, dez, doze horas O que foi isso? Lá você voltou para me buscar? E tem alguém aí embaixo? Sim, mas preciso ajuda Por favor, desça um pouco mais Estou indo Encontramos uma pessoa Perdida Esse jogo está disponível na App Store Por enquanto Porque não Porque não Porque é mais tarde O vídeo vai ter centenas de horas Achamos um amuleto Bússola Tem gente lápis azul E a azul Que se acende no lado Para Olha a ponta Como uma bússola Fiz uma bugiganga interessante Você encontrou uma bússola? Que bom Use para me localizar Se eu descobrir como se usa isso Você quer dizer Ela é meio esquisita Mas a gente tem que ver à esquerda Com toda certeza Já deu ruim Meu Deus Que está congelando Você está perto agora Consegue ver o pote Ou uma urna? Não vejo porcaria nenhuma Espere um pouco Coisa não está boa não A água está subindo Procure a urna Isso vai ajudar Ok, ok Estou procurando A urna está ali Acho que estou vendo a urna Mas tem uma grade no caminho Não tem saída Sabe o que isso significa? Quando eu vou sair dessa? Vamos Não vai É assim Deu ruim Agora começa o jogo de novo Então é assim que acaba Acho que está bom Finalmente vou poder descansar A gente tem um corpo reconstruído Muito similar ao Axiom Vergião Só que é um ovo Você sai de um ovo aqui É um negócio O que aconteceu? Você encontrou minha urna Eu consegui reconstruir você Mas o que? Que diabos é você? Eu sou uma arma Uma compilação inteligente De máquinas E agora paro de você Ah, meu Meu nome é Amashilama É uma honra Tê-la como portadora Preciso sair daqui Encontrar alguém Que me tire dessa coisa de mim Tá Mas se você pensou isso Ela provavelmente escutou Ela está dentro de você A gente vai Contra os primeiros inimigos São tipo uns dronezinhos Se você está fora do alcance deles Eles são sossegados Aí você entra na alcance deles Aí a coisa fica feia O que há com esses drones? Eles não parecem algo Da corporação a Ramon Eles foram enviados Por Lamaçu É um tipo de máquina Desenvolvida para proteção Contra intrusos Provavelmente eles foram Destruir o assentamento Do seu povo Que droga Que está acontecendo aqui Lamaçu Tem um nome esquisito A gente não está conseguindo Pular os obstáculos Olha lá Que beleza É tudo escura Gishuru É um boomerang A gente tem um boomerang O legal do Axiom Verge É que ele vai te dar Tantas, tantas coisas Tantos upgrades Tantas opções E tudo você vai usar Isso aqui é o legal Ele não te dá Para você usar uma vez só Isoladamente Não Você vai usar pra caramba Aqui a gente Onde a gente morreu Está vendo? O robô não te ataca Imediatamente Você tem que ficar Mais que um pouquinho De um tempo Não canse dele Está evitando os combates Porque Apesar de a gente ter Derrotado um fácil Não significa que seja fácil Eles pulam E são muito rápidos Oh Estão andando Oh Achamos mais uma urna Outro espírito Sheshkalah Melhora sua habilidade escalada Permitindo que você Agarre em saliências Eu sou Sheshkalah Agradeço por me libertar Da minha hibernação Mais um As armas são muito portadoras Sheshkalah pode ajudá-la Alcançar saliências mais altas Agora a gente agarra nas saliências Nossa Olha lá que beleza Isso aqui a gente vai ter que botar Vai ter jeito não Os inimigos também Eles derrubam ele Olha lá que beleza Olha lá o dronezinho Alucinado Eu vou fazer uma energia Então não precisa se preocupar muito com HP o tempo inteiro Mais uma grade Se vocês já jogaram Axiom Verge Vocês sabem muito bem O que vai acontecer mais pra frente O cara que desenvolveu Ele cortou as ideias pra esse jogo Estão diferentes Mas na essência Garrafa do Apocalipse Aumenta seus poderes e habilidades em um ponto Olha só que legal Aqui você apertando o TAB Não sei no controle O TAB é para o Prestige Para o Intensuite Você tem suas armas Seus itens Você pode equipar Tem a sua fisiologia Seu combate A gente vai melhorar primeiro Sempre o HP A gente é meio ruim de desviar Porque é um HP Mas aqui você pode investir Os pontos que você encontra E o jogo permite Que você faça o upgrade De absolutamente tudo Então Não tenha dó de gastar Depois qualquer coisa Só vai ter que explorar bastante Para achar As garrafinhas Aqui as moitinhas Então Algumas Não são todas Não caia nessa ilusão Não tem dano de queda A pixel art Deste jogo Está um pouco mais bonita Que do outro Aqui tem Algumas anotações Que você pega Se você quiser saber mais Da história Salvar E você Graças a Deus Eu pensei que você estava sozinho Aqui Ah você encontrou O nosso elevador de carga especial É um presente eterno Infelizmente Passaram sua dívida Parece que ainda Vamos ficar presos Aqui por um tempo Presas aonde exatamente Os nativos Sagiga Chamam este lugar De Kiengir É um universo Diferente da terra Doutora Raumonde Construiu o portal Aqui Mas eu tinha medo De que pudesse acontecer Caso alguém descobrisse Ela descobriu Um mundo alternativo E manteve em segredo Por quê? Infelizmente Ela desapareceu Há muitos anos Então Não vamos poder Perguntar isso a ela E acontece que os nativos Ou as máquinas deles Eu acho Não gostaram muito Da nossa curiosidade Poucos de nós Sobreviveram Por favor Me diga Que está trabalhando Uma maneira De voltar para casa Eu não Sou só uma arqueóloga Mas o supervisor Do local Warren Está lá em cima No observatório Tentando construir Um portal Para voltar Mas Onde ficaria isso? O topo da montanha Logo à frente Mas ouço Para dizer a verdade Nós tentamos voltar De centenas maneiras Diferentes E nada funcionou Esteja preparada Para o fracasso Estou Eu sou Indra Chaudhari Se for preciso Eu mesmo Faço Engenharia Reverso Construa um portal Olho Talvez eu Devesse ser Mais otimista Mas ficou difícil Depois de todos Se for Propósito Meu nome é Malca É bom Ter um rosto Novo por aqui Também falamos Com a Malca Para explicar Um pouquinho Da história E a gente Vai Atrás De um Colega Chamos mais uma Urna Vamos ver O que a gente Ganha Com essa urna Permite carregar Ataques Contra um Corpo a corpo Ok Você precisa encontrar Uma porta de fluxo Superior Sua filha Depende de você O que é Minha filha O que é você Memória acabando Vá ao telescópio Em seguida Setor 23 3 Droga Se antes de se brever Tinham que vir Carregados Com toda essa memória Necessária Deve ter usado Até o último byte Os computadores Normalmente Eles dão uma coordenada Para você E o mapa É cheio de Claro que aqui Não vai ter Mas Vamos sair O mapa Ele é cheio de coordenadas Aí ele falou Ele falou que tem que ir no 23 Alguma coisa Então Ele vai marcar no mapa Mas Às vezes ele não marca Às vezes ele dá umas dicas De umas coisas secretas Um upgrade No meio Você só vai encontrar Se aventurando Aí Olha lá Nada é colocado nesse jogo Por acaso Certo? Aqui parece uma urna Mas não é Nada é colocado por acaso Tudo você vai usar Absolutamente tudo Não tem aquela coisa de sem propósito Vamos continuar Nossa aventura Porque não temos como passar Uma pedra para quebrar Eu pretendo chegar No observatório Aqui também tem uns negócios Que a gente não sabe o que fazer Por enquanto A gente não sabe Eu sei Mas vocês não sabem Aqui tem um robô novo Embaixo uma arma Diferente Outra parede quebrada Esses robôs aéreos São um inferno Ai 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 Desculpa Não Para correr Esse jogo tem bastante saves Vocês não precisam se esperar Para cá tem um bicho enorme A gente não vai enfrentar isso agora Está muito fraquinho Para enfrentar isso Então os robôzinhos A gente faz nada Opa E agora Vamos só correr Vamos só correr Tomando um dano assim gigante Ainda vai dar ruim Deu ruim Caiu muito as armadilhas A música desse jogo A música desse jogo A música desse jogo A gente ia morrer daqui A gente vai continuar O que não tem que fazer Vamos passar por aqui E cair aqui A gente vai encontrar Isso aqui É uma urna? Talvez Já equipou Imediatamente No nosso menu Superior Muxos Permite que você infecte objetos Para modificar os inimigos Para modificar o comportamento deles Ó É isso aqui A gente já pode infectar esse negócio Vamos ativar Muxo Ali também tem uma vália de quebrada Esse muxo Ele equivale A uma ferramenta hacker E aí Por favor Por favor Perfeito Vou pegar aqui a nota Dá uma olhadinha para cá Não vale a pena Cai ali Não tem volta Por enquanto A gente não quer fazer um vídeo muito longo Querendo apresentar aí O básico do jogo Para vocês O legal desse Dessa ferramenta Você consegue hackear os inimigos Esse não Porque o nosso Nossa ferramenta hacker Está muito No início Ó Cai A gente consegue hackear esse aqui Ó É para detonar ele Soltar Detonar Detonar Emitir Detonar Detonar Tá vendo Não dá para fazer muita coisa não Por enquanto Olha o bicho caído Os inimigos vão ficando estupidamente fortes Ativar E vai para voltar Tudo que você faz nas telas Fica Os inimigos que você derrota As patrofas A posição que você deixa Tudo Continua igual Vamos devolver ela já para lá Caso a gente caia de novo Não precisa Todo esse parkour Só está correndo Você não ganha nenhuma experiência Em matar inimigos Nesse jogo Tá Então save Aqui é aquela porta Que a gente encontrou Não tem como Habilitar Ah tem sim Tem sim Agora a gente tem um muxo Muxo Pode abrir Tem um corta caminho Primeiro corta caminho Essas são as portas nível 1 Tem portas nível 2 e 3 Também Precisa dormir até 4 Tem que encontrar muitos Daqueles potinhos Isso aqui Tem função mais para frente Está vendo Parece um glitch Será que é o jogo Que está quebrado Não Não é Está fechado Aqui Aqui é o primeiro chefe do jogo Que beleza Esse apareceu no trailer Será que é possível Hackear É A gente desligou aí A arma dele A gente paralisou a arma Em uma posição Será que é quebrando ele Aos pouquinhos Eu achei os chefes Desse jogo Muito mais fáceis Que do Ação Verde E ruim Quebrados um Um lança verde Feito destruído Aí quando você derrota o chefe Você ganha tipo um frasco Eu acho que a única coisa Que eu não gostei mesmo Foram os chefes Chefes desse jogo Eles são muito Michurucos Muito Michurucos A gente encontra um negócio Que dá dano Também um Componente novo Tem mais uma urna Aqui Damo Lança um drone remoto Que pode ser detonado A qualquer momento Poxa É verdade Eu estou livre Finalmente Agora um pouco Você é uma criança Meu nome é Damo No fim da guerra Eles pensaram Que as crianças Pudessem ser armas melhores Como você estava preso Desde aquela época Eu lamento Damo pode ser a arma Mais jovem Mas seus poderes Ainda são úteis Garoto esteve preso Nesse tempo todo Você só consegue pensar Em quão útil ele pode ser É verdade Estenda sua mão Posso fazer uma bola Aparecer nela Agora atire E veja o que acontece Olha só que legal Você vira um drone Viva Deveria ser capaz De transformar você Em feras gigantes Mas isso é bem legal Também Certamente é interessante A gente vira O drone O drone Ele é útil Para alcançar lugares Inalcançáveis Para sair Em presta Mas eles apresentaram Essa coisa aqui É nova Tem esses portais E somente com o drone Você consegue acessar Esses portais Você vai para um mundo Totalmente diferente Com outro mapa Isso deixa o jogo Bem mais interessante O drone atira O drone faz de tudo Mais pra frente O drone vai ficar Tão incrível Que você fica com preguiça De jogar com o personagem principal Aí ó Aí com ele A gente acessa Outras áreas Como essa Com o drone É possível Fazer o Hack Possível hackear Aí a gente Trouxe Para o nosso personagem O drone A gente volta O personagem principal E hackeia Mais uma vez Como puzzles Puzzles incríveis Aqui ó Olha só que legal Tem um buraquinho ali Não tem Estou com um pouco É aceito Pular aqui embaixo Deixa eu dar uma olhada Não vai dar certo Vai dar certo A gente vai fazer isso aqui Pulou E joga o drone Para chegar em lugares inacessíveis Tipo ali deve ter algum segredo Tá vendo A drone vai Lugares impossíveis Para o nosso personagem Tinha uma garrafinha E assim que você vai conseguir Os upgrades Pouco a pouco É bem legal É bem legal Um jogo bem legal Mas eu quero chegar No observatório Com vocês Porque eu me propus Foi só chegar Até o chefe Aqui a área do chefe Muito cuidado Para não cair Alguns arbustos Quebram Outros Não Eu não consigo Entender o porquê A gente está quase Na parte do observatório Aqui a gente Quebrou uma barreira Não permite A gente alcançar aqui Tudo muito bem pensadinho Chegamos aí No observatório Olha que legal Olha que de cara Tem isso aqui E está ali O cientista Que a gente vai conversar Antes de concluir o vídeo Com licença Olá uma novata Meu nome é Warren Eu sou o supervisor daqui Como você consegue chegar Até aqui A montanha está infestada De robôs Digamos que estou utilizando Este mastato de gelo Um pouco melhor Vamos direto ao assunto Meu nome é Idrashaur Hari Minha Que disseram Que você está aqui Construindo um portal Para casa De fato Bem Eu tive um probleminha Veja O portal é baseado Na tecnologia Ansible Desenvolvida pela Doutora Ramond Tem um Ansible Bem ali Felizmente Precisa ser um Ansible Específico Um dos originais Fabricados lá Em 2007 E ele foi roubado Pelos Hazaks A estação de ônibus Não era gerenciada Por americanos Bem Isso é Foi Uma iniciativa privada O governo dos Estados Unidos Não sabia sobre o portal No entanto Alguns pesquisadores Próximos da estação Sagimbaiaf Descobriram Que estavam se fazendo Em troca de seu silêncio Deixamos eles atravessarem Ah Então eles É que tem um portal Para casa Eu nem sei Se eles ainda estão vivos Não mantemos contato Eles construíram Uma estação de pesquisa Em algum lugar No sul De nós Se você conseguir descobrir Como chegar lá E por que você não falou isso Desde o começo Exatamente Vocês vão ver Que Nada aconteceu A gente continua marcado Para vir aqui Falar com O terminal Tem alguém aí? Conteúdo de fluxo De saída Resultou em uma sobrecarga De entrada E como feito Milhões estão Tendo tensão Esse Ansible Ele é antigo Não posso fazer nada Enquanto isso Não lamento Terminal fraquecido Tentando condensar Informação Próximo em Clifftown Setor 1416 Então ele vai marcar O mapa Em outro lugar Essa é a próxima exploração Dá uma olhada Para o trampo Que vai ser Chega lá Encerrando o vídeo Por aqui Vocês gostaram De Action Verge 2 Eu gostei Eu achei excelente Está só disponível Na época E para o Nintendo Switch Mas vai sair Playstation 4 Playstation 5 Não sei Xbox talvez Provavelmente Esse desenvolvedor Ele Ele não tem Nenhum contrato Exclusividade Por enquanto Por enquanto Se não tem Agora Não vai ter mais Queria ter feito antes Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dá ali nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Deixa um comentário Para a gente Se a gente gosta Você está lendo Respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Biomisane Tchau